Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que você pode usar o ManyChat pra capturar leads pra dentro do seu chatbot usando o Instagram. Então imagina que você tá aqui usando o seu celular e aí tá no seu perfil, por exemplo, tô aqui no perfil do Rosnaldo, né? E você resolve mandar uma mensagem pra um outro perfil, por exemplo, o perfil aqui da Dream Builder Lab. Aí você clica ali em mensagem e resolve mandar uma mensagem, qualquer, sei lá, oi, beleza? E clica aqui em enviar. Nessa hora que você fez isso aqui, mandou uma mensagem do tipo, oi, beleza? Você tá conversando com a conta da Dream Builder Lab. Até aí tudo bem. E aí o que acontece? Nesse instante, deixa eu mudar aqui pro ManyChat, eu tô aqui no perfil do Rosnaldo Dourado, ou seja, eu virei um lead. Tô na lista de leads da Dream Builder Lab dentro do ManyChat. Então se eu clicar aqui, por exemplo, em Start Chat, eu vejo, inclusive, todas as interações aqui, a conversa toda que já teve entre eu e a Dream Builder Lab. Entendeu? Aqui eu tô no painel da Dream Builder Lab. E responda como sendo o Dream Builder Lab para o Rosnaldo. Quanto também o próprio chatbot, o próprio ManyChat pode ter automações que respondem automaticamente também. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar, tô como Dream Builder Lab, certo? No painel do ManyChat. Detalhe, pra Instagram, ó. Não é mais só pra Facebook, Messenger. Tô na parte do Instagram. E aí eu resolvo simplesmente responder. Aqui, no caso, sou eu. Uma pessoa usando o que a gente chama de LiveChat. Uma pessoa conversando com outra pessoa. Até aí não tem o chatbot. Mas eu quis mostrar aqui. Como você viu antes, ali naquela tela da... Onde tava o meu perfil, eu virei um lead aqui dentro do ManyChat. Legal. Então eu chego aqui e falo, tudo. Tudo beleza. E dou Enter. Então eu, Rosnaldo, mandei uma mensagem de volta para o Rosnaldo lá no celular. Vamos ver? Ó aqui, ó. O tudo beleza que a Dream Builder Lab mandou de volta pro Rosnaldo. Entendeu? Então nesse instante aqui, o Rosnaldo tá conversando com a Dream Builder Lab. Esse ícone aqui, o perfil da Dream Builder Lab. E aqui tá esse azul. Sou eu, Rosnaldo, conversando com a Dream Builder Lab. Então, essa é a primeira novidade que esse vídeo aqui veio mostrar pra você. Que agora você tem dentro do ManyChat a possibilidade de criar um canal de conversa usando o Instagram. E onde que você vai ter isso aqui? Dentro de Settings. Você tá vendo que agora tem os canais? Esse aqui já mudou também. Antes os sets, as configurações eram todas misturadas. Agora tá separada por canal. Instagram, Messenger. O SMS no Brasil não tá funcionando. E-mail já funciona. O WhatsApp vai funcionar em breve também. E aí, o que acontece? Se eu clicar aqui em Instagram, Você observa que eu tô num teste beta aqui, ó. Teste beta. A conta pró, a conta paga do ManyChat. No canal do Instagram. Se você acessar o seu ManyChat, Se você já usa o ManyChat na sua fanpage, Na sua página do Facebook, E quer usar no Instagram, Você vai ter que aguardar um pouco. Ou entrar em ManyChat.com barra Instagram E solicitar que o pessoal do ManyChat Interceda por você junto ao Facebook Pra você poder participar também desse teste beta. Eu, Rosinaldo, eu sou um certificado, Um educador certificado, né? Um professor certificado Pela empresa ManyChat E também uma agência parceira. A Dream Builder Lab é uma agência parceira Do pessoal do ManyChat, Da empresa ManyChat. E aí, por isso, eu fiz já esse pedido E eles me colocaram no teste beta. Isso desde já do final de março. E dia 1º de abril, eles divulgaram Que tá rolando esse teste beta. No mundo todo. Claro, se você não quer participar do teste beta, Você pode aguardar um pouco mais. Mas se não, você pode fazer a solicitação Acessando o site que eu disse. ManyChat.com barra Instagram. Depois que você for aceito, Aqui nessa tela, não vai ter isso ainda. Vai ter um botão pra você ativar O canal do Instagram. É essa que vai ser a diferença. E aí, você ativa, e é bem simples. Você clica num botão, aqui em Sets, Instagram. Vai ter um botão pra você entrar no Instagram. Usar o Instagram. Ele vai perguntar qual é a sua conta. E aí você clica na sua conta. E... Porque ela tá associada ao Facebook. Você tem que fazer isso, inclusive, Antes de associar a sua conta do Instagram comercial A sua página do Facebook. A sua conta do Facebook. Feito isso, aí ele vai aparecer aqui. E você faz a conexão. Então, nesse vídeo, você viu que Toda vez que a pessoa manda uma mensagem Lá no Instagram, ela vira um lead. Ela vem aqui pra dentro de audience. Voltando aqui em audience, tá vendo? Tinha o Rosinaldo lá do meu perfil pessoal. Esse aqui é um outro perfil. E esse aqui é um outro perfil. São tudo testes, né? Que de envio de mensagem. Então, esse aqui é aquele que eu usei ainda agora. O Rosinaldo Dourado ali do Instagram. Então, por isso que aparece aqui Todas as interações e tal Que eu já fiz. Vários testes. Beleza? E ele mostra aqui, ó Opted Intro. Como que eu entrei? Como que eu virei um lead? Tá vendo o símbolo do Instagram aqui? E aqui ele mostra também Que foi via Instagram. Então, eu entrei diretamente No Manichat via Envio de mensagem. Simples. Via direct. No Instagram. Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E se inscreve no canal Pra você receber notificações Dos próximos vídeos aqui Da Dream Builder Lab.